O povo abençoado do Brasil, o deboche nas Olimpíadas de Paris, a fé cristã, usando o Drag Prince para representar um ato tremendamente espiritual, que é a Santa Ceia celebrada por Jesus. Não estou nem falando do quadro Leonardo da Vinci. Olha como a imprensa brasileira apoiou isso. Vou mostrar para vocês e depois eu vou deitar e rolar em cima da imprensa brasileira. Olha o Globo, né? Apoiando o ato. Mas o Globo não pode deixar de ser o Globo. Gente, é um jornalismo cretino e inescrupuloso. Olha o que está na matéria. Parlamentares bolsonaristas utilizam redes sociais para criticar a abertura das Olimpíadas de Paris. Isso é uma vergonha, gente. As redes sociais foram inundadas de críticas por cristãos. Esses caras têm um ódio tão grande a Bolsonaro que nem nisso eles conseguem esconder que jornalismo cretino, parcial, inescrupuloso é esse, minha gente. A Folha de São Paulo, a mesma pegada, apoiando a festa da diversidade. Hum, a Veja também. E preste atenção quando fala do debócio dos drag queens, eles estão apoiando. E também a Veja. Eu vou citar aqui, né? Diz que foi uma noite para calar a boca da direita xenófoba e racista. Interessante. Não tem uma crítica para mostrar a imparcialidade dessa grande imprensa. E o Brasil é um país de 90% de cristãos. Bem, já que a imprensa brasileira falou que a festa é inclusiva da diversidade, não teve nenhum deboche a Maomé ou a fé islâmica? Ah, não pode, né? Sabe o que acontece? Porque já aconteceu lá em Paris, não é, minha gente? Mas, minha gente, não é importante isso porque tem um outro lado da história para provar uma coisa a toda a sociedade. Sabe o que é que isso prova? Isso prova que o cristianismo trouxe para o mundo ocidental a liberdade de expressão, o direito de você opinar. Eu queria informar que o cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. permeia todos os aspectos da vida do mundo ocidental. O principal fator de formação da Europa vem do cristianismo, direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. E quando a gente fala da reforma protestante é que trouxe a escola pública. Minha gente, está aí, pode falar, pode criticar a fé cristã, porque nós, o cristianismo, trouxe essa liberdade. Agora, minha gente, deixa eu falar uma coisa, nada como um dia após o outro. Há poucos dias atrás, a mesma imprensa brasileira caíram em cima do apresentador do programa Pânico, Emílio Surita, porque ele fez um deboche a um jornalista da Globo. Oh, 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 olha aí, ó, famoso sai em defesa do jornalista por ato homofóbico de Surita. Hã? Olha a vergonha! A Jovem Pan veio pedir desculpas pela brincadeira e pelo deboche de Surita. Hã? Mas... A Jovem Pan veio pedir desculpas pela brincadeira e pelo deboche de Surita.